Com a intenção de harmonizar as reações do nosso karma passado para que os efeitos nocivos sejam amenizados, podemos recitar 108 vezes o mantra do dia do planeta regente e você pode utilizar a sua japa mala. Por exemplo, hoje é terça-feira, dia de Marte, cujo mantra é Aum Shri Nara Sinhaya Namah 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 OM SHRI NARA SINHAYA NAMAHA 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 Aum Shri Nara Sinhaya Namah 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 Aum Shri Nara Sinhaya Namaha 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 Aum Shri Nara Sinhaya Namaha